O movimento aqui é constante, mas cada vez que a seleção bate asas, daqui pra baixo ou de baixo pra cima, a torcida vem em peso, trazendo confiança. O Brasil vai ganhar mais uma. O treino mais importante da seleção pro segundo desafio da Copa foi esse, o último na Granja Comari, antes da viagem pro Ceará. Um coletivo, titulares contra reservas, onde ficou claro que Felipão pretende manter o mesmo grupo que começou o desafio em São Paulo. Agora, se isso vai ser possível, é a dúvida que fica no ar. O atacante Hulk entrou cheio de energia, num pique tremendo. Fez a rede balançar, mas não demorou muito e pediu pra sair. Sentiu dores na coxa esquerda? E agora? Durante o treino eu tive duas finalizações, a qual eu senti um dozinho, um incômodozinho, resolvi sair por precaução. Já pensando no jogo, são apenas dois dias pra o jogo. Mas tô bem, tô tranquilo e espero estar 100% pra poder entrar em campo daqui a dois dias e ajudar a nossa seleção. Tá vendo? Ele fez questão de explicar da coletiva que é um cuidado a mais. Tá se poupando pro jogo. Até porque esse é do Nordeste e o paraibano de Campina Grande não quer ficar de fora. Por ser nordestinho no jogo, ser no Nordeste também, minha família vai estar toda lá e com certeza é um jogo que eu não quero faltar. Outros três jogadores têm a mesma alegria em estar com a seleção em Fortaleza. São da mesma região. O pernambucano Hernanes e os baianos Dante e Daniel Alves. Tem que aproveitar pra ficar perto da família. Por falar em aproveitar, olha o que fez o menino Daniel Júnior. Invadiu o gramado, deu um olé na segurança e chegou chorando ao encontro de Davi Luiz. Ganhou a camisa e o carinho do jogador. Ficou feliz da vida. Ele falou pra menino chorar e ele tá comigo e deu um bruxo dele. Mas meu Deus, você não chorou de qualquer jeito, rapaz. A emoção foi tanto? Muito. Não tô acreditando até agora. Tá lá a alegria do menino, a emoção do garotinho. Vamos prender o menino também, vamos prender esse menino. É, né? É um bandido. Uma coxa, uma coxa. Nesse país, que é tudo certo. Não, não é assim não. Que é bandido que invadiu lá. Até não cortar, os pais não tem nada certo. Então, vamos voltar aqui pro futebol. O Hulk não jogando, é o Bambino? Eu acho que sim. Eu acho que seria a opção natural do técnico Filipão, né? Eu não colocaria não. Agora o Filipão que pode, pela primeira vez, a seleção mais escalada do século XXI, né? Seria a oitava vez que o Brasil entraria em campo com essa formação. Eu não colocaria o Bambino de ouro pelo seguinte, porque ele é um cara que pode incendiar o jogo. Então, se você começa com ele e não dá certo, não vai ter opção nenhuma, assim, pra incendiar o jogo. Só que o Filipão não fez essa substituição normal no jogo de estreia, né? Colocou o outro. É o sete copas da banda. Eu acho que ele tem... Acho não. Tenho a certeza que ele vai colocar o Ramírez. Porque o Ramírez está treinando muito bem. Ele elogiou demais o Ramírez e elogiou o Maicon também. Mas aí ele muda o time todo. Então, é só o jogador que já passou pelo Cruzeiro que o Filipão vai usar. Uma das coisas é isso. Porque passou pelo Cruzeiro, tem esse pré-requisito e já chega na frente. Mas o Ramírez muda o time todo. Não, não muda. Porque o Neymar para de voltar pra buscar o jogo e virar atacante. O Neymar não vai voltar. Ele vai virar atacante. E quem que vai armar? Deixa eu te falar quem vai armar. O Ramírez e o Oscar vão armar o jogo. O Ramírez vai armar, velho? O Ramírez e o Oscar. E daqui a pouco a gente vai saber.